Aí galera, quinto Rio Raiders, a galera tá chegando, já tem muita moto por aí, tá bombando, vem pra cá, vem pra cá, vai ser maravilhoso, hein? Eu quero ver quem contar aí quantas motos entraram aqui, vou dar um brinde da Rádio Raiders, ó. Tchau, tchau. 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 Estamos todos soltados, estamos todos feitos de irmãos e a gente vai estar aqui. E começamos bem. A sucessão aí com nossa roda seata, mais de mãos. Essa roda seata é maravilhosa. Mais de mãos que eu vou aqui. Estamos todos com sucessos. E com sucesso a nossa roda seata, nós agradecemos pela Deus por ter nos trazido na paz aqui. E, vamos indo. Vamos, adeus. Agradecemos a Deus por ter nos trazido uma foto minha nessa vez, porra. Nós somos cristas com orgulho, com respeito. Me desculpa se eu pareci ruído com você, não foi essa a minha intenção. A gente está bem na frente. Quem é o país que vende, a gente vai recorrer os dois para seguir. A gente vai ficar com o cara, eu vou ficar com o cara. A minha televisão vai ser bom. A minha televisão vai ser bom. A gente está bem na frente. A gente está bem na frente. A gente está bem na frente. É isso aí galera, sou o comboio aqui do Quinto, Rio Rádio de Moto Rock, show de bola, daqui a pouco vamos começar as bandas aí, a areia já está falando lá na opção e vamos para lá, vamos para lá, valeu, valeu, até já.